Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da nossa equipe da Clínica Franco e Rize. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês nessa quarta-feira, nas nossas lives semanais. Para quem tem acompanhado junto com a gente essas lives, nós já estamos no 18º episódio. Então, queria mais uma vez agradecer a presença, deixar todos vocês aí super bem-vindos. Hoje, nós estamos aí com a nossa equipe quase que completa para fazer essa live. Então, vai ser uma live bastante rica de informação, tá? Bom, para quem não conhece a Clínica, é a primeira vez que está acompanhando a nossa live. A Clínica Franco e Rize, ela foi fundada em 1993 pelo doutor Vanderlei Barbosa Franco e o doutor Roberto Rize, com a especialidade, né, nas doenças do aparelho digestório e na obesidade, sob a coordenação do doutor Roberto Rize, tá? Essas lives, né, nós estamos com o objetivo de trazer realmente um conteúdo bem simples e acessível para vocês. Então, a Alessandra, que é a nutricionista, que é a nossa coordenadora da equipe de nutrição, junto comigo e com o João, que está aí atrás, trazendo toda essa estrutura para a gente, nós encabeçamos essa ideia de fazer essas lives. E aí, realmente, o objetivo delas é trazer realmente um conteúdo técnico de qualidade, traduzido de uma forma sempre bem simples e acessível. Então, o objetivo é realmente fazer essas lives sem enrolação. Essas lives, então, elas são semanais, sempre às quartas-feiras, às 20 horas. E elas ficam gravadas tanto no nosso canal do YouTube, quanto do Facebook. Então, vocês podem ter acesso aí depois para rever os conteúdos, para indicar para outras pessoas. E os temas centrais que a gente acaba focando realmente no que mais a gente atende aqui no consultório, né? Então, obesidade e cirurgia bariátrica, nas doenças do aparelho digestório, alimentação e qualidade de vida, nutrição materno-infantil e nutrição esportiva. Então, dentro desses temas, a gente vai aí esmiuçando esses temas e realmente a gente tem dado um enfoque bem mais nesse período de pandemia na obesidade, na cirurgia bariátrica e hoje na cirurgia metabólica, que é realmente o que mais a gente tem visto que os pacientes têm dúvidas, questionamentos. Então, a gente tem aos poucos discutido bem mais profundamente tudo relacionado, né, à obesidade e à cirurgia bariátrica. E hoje, então, a gente vai falar sobre cirurgia metabólica. A gente vai discutir um pouquinho da parte cirúrgica, nutricional e dando um enfoque bastante importante para vocês na parte endocrinológica, que é o que mais é relacionado aí à cirurgia metabólica. E o que é importante que vocês entendam, né? A gente vem falando isso nas lives de forma geral, mas a obesidade, a gente sabe que o mundo está engordando, né? Então, não só em países em desenvolvimento, mas já em pacientes desenvolvidos, a gente vê realmente que essa curva é crescente em todos os países. Então, nesse gráfico aí, desde 1990, 2000, a gente vê realmente um aumento exponencial da obesidade no mundo. E no próximo slide, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2016, o excesso de peso atingia 39% da população, a obesidade 13% e no Brasil, com dados da Vigitel de 2019, o excesso de peso já atingia 56% da população e 20% já da nossa população já é classificada como obesa, tá? Nós já sabemos que a obesidade, ela traz diversas alterações aí, complicações do excesso de peso de uma forma sistêmica e hoje a gente vai focar bastante, né, discutindo essa parte das complicações na doença coronariana, então diabetes, dislipidemia, pressão alta, então a gente vai focar bastante que é o que é relacionado realmente com a cirurgia metabólica que nós vamos explicar pra vocês mais em detalhes, tá? E mostrando como é importante, né, esse tema de diabetes e de doenças aí cardiovasculares, principalmente, no próximo slide a gente vem apresentando, né, esses, né, ao longo das lives, essa pesquisa que é a Vigitel, que é uma pesquisa brasileira, que fala sobre o perfil da nossa população de uma forma geral, então, tanto em peso, então classificação aí de consumo alimentar, de consumo de bebida alcoólica, de fumo, de atividade física, e aí a gente trouxe realmente esse gráfico pra vocês pra realmente mostrar o percentual de adultos, né, então acima de 18 anos que referiram diagnóstico médico de diabetes nesse ano aí de 2019. Então, o total foram 7,4% da população que teve esse diagnóstico em um ano. E nesse próximo slide, é importante a gente ver realmente a crescente, né, esse estudo, ele é feito desde 2006, então, nessa tabela, e nesse gráfico aí de cima, né, nessa parte vermelhinha, mostra a obesidade, né, então, pessoas acima do IMC de 35, ao longo dos anos vem realmente mostrando esse aumento exponencial da obesidade, então, em 2006, nós tínhamos 11,8% da população com IMC acima de 30, já em 2010, 15,1%, 2015, 18,9%, 2017, 18,9% também, mas em 2019, já 20,3% da população. Então, a gente vê realmente esse aumento bem importante, bem significativo, e na última linha tem ali o percentual de diabetes, que também vem crescendo conforme a obesidade aumenta, então, a gente pode já começar a pensar realmente que essas duas doenças, elas estão relacionadas, tá? Então, em 2006, a gente tinha 5,5% da população diabética, e esse aumento foi aí realmente crescendo, em 2016 chegou a 8,9% e em 2019, 7,4%. Então, eu quis trazer, né, a gente quis trazer esses dados pra vocês, pra vocês começarem a entender realmente a relação de obesidade e diabetes. E antes da gente entrar nessa parte toda, né, endocrinológica, eu vou chamar o doutor Rize pra contar pra vocês um pouquinho de como surgiu a cirurgia metabólica, pra que vocês entendam aí toda essa sequência. Então, doutor Rize, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Eu espero que o som esteja bom. Estamos aqui na clínica. Hoje as consultas vão até as nove e meia. Então, eu fiz uma pausa aqui pra conversar com vocês. Bom, então o assunto cirurgia metabólica é um assunto muito atual, porque as doenças que de fato acabam levando a uma sobrevida menor das pessoas, dos seres todos, são as doenças metabólicas, porque elas que de fato acabam levando as pessoas a obstruções arteriais, que são as grandes causas de morte das pessoas. Então, nós temos que sempre ter em mente se uma pessoa, ela tem uma doença que vai acabar levando ela a uma vida mais curta. Esse é o grande problema. O nosso grande desafio é sempre lutar contra o tempo de vida. E quando a gente fala em doença metabólica, a gente basicamente fala em diabetes, hipertensão arterial e as doenças do colesterol e triglicérides. Essas são as principais doenças que acabam levando as pessoas a ter a síndrome metabólica, que é justamente o que entope a artéria e causa uma vida menor. Por acaso, na medicina, a gente acabou conhecendo uma cirurgia que acaba combatendo essas doenças metabólicas. E eu digo por acaso porque tudo começou com a cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que foi iniciada no mundo em 1952 e é uma cirurgia que visa emagrecer pessoas obesas. E com o emagrecimento, a gente imaginava que nós estaríamos ajudando as pessoas em várias outras doenças. E assim foi, é uma grande verdade, até que em 1967 começamos a fazer o bypass gástrico, que foi a cirurgia bariátrica mais popular de todas, dominou o mundo todo, até hoje é a cirurgia mais feita no mundo. E quando se fazia o bypass gástrico, acontecia uma coisa interessante. Você fazia o bypass e antes dessa pessoa perder peso, logo nas primeiras semanas após a cirurgia, doenças começavam a melhorar. Então, a diabetes começava a melhorar, a pressão arterial começava a melhorar. Então, a gente percebia que o bypass gástrico era uma cirurgia que ajudava no diabetes antes do emagrecimento. Então, você imagina, uma pessoa que tinha, vamos dizer, 150 quilos e tinha uma diabetes importante junto. Então, era lógico a gente pensar que essa diabetes era devida ao sobrepeso dessa pessoa. Então, se a gente fizesse uma cirurgia bariátrica, nos próximos sete meses a pessoa perderia 35, 40% do peso, e com essa perda de peso, a diabetes melhoraria por tabela. Então, ok. Conforme o peso fosse caindo, a diabetes iria melhorando. Esse era o raciocínio na década de 70. Só que, quando se começou a fazer muitos bypass no mundo, começou a se perceber que na mesma semana que se fazia o bypass, a diabetes começava a melhorar. E era uma melhora totalmente desproporcional a perda de peso obtida, porque a pessoa, numa primeira semana de uma cirurgia bariátrica, muitas vezes perde o quê? Perde 3, 4, 5 quilos. E uma pessoa de 150 quilos, que perdeu 4 quilos, como é que já teria um impacto tão grande assim, melhorando tão rapidamente a diabetes? E aí, os estudos começaram a comprovar que o que um bypass faz, muito mais do que fazer a pessoa emagrecer, o bypass, ele mexe nos hormônios produzidos pelo intestino. Então, isso é muito importante. O bypass, ele mexe em hormônios que são produzidos no intestino. E essa mexida dos hormônios acaba trazendo muitas coisas boas. Por exemplo, quando você faz um bypass, você pode ter o aumento de um hormônio chamado GLP-1, e esse hormônio age na saciedade cerebral. Então, essa ação é uma ação que ajuda a emagrecer, porque dá saciedade. Agora, esse mesmo hormônio GLP-1, ele tem uma outra ação. E a outra ação é melhorar a ação da insulina. Ou seja, é uma ação que faz com que a pessoa que tenha diabetes tenha uma grande melhora. Então, quando a gente faz um bypass gástrico visando emagrecer alguém, a gente busca o GLP-1 para a saciedade. E quando a gente faz um bypass gástrico visando melhorar a diabetes, a gente faz essa mesma cirurgia, e o nome dessa cirurgia passa a ser cirurgia metabólica. Então, na verdade, a mesma cirurgia pode melhorar o peso, e aí a gente chama ela de bariátrica, e a mesma cirurgia pode melhorar a diabetes, e aí a gente chama ela de cirurgia metabólica. Então, a mesma cirurgia tem dois nomes, conforme o nosso objetivo. E só para melhorar um pouco a conversa, colocar uma coisa mais recente ainda em campo, existem trabalhos muito atuais agora, que mostram que o mesmo bypass gástrico tem uma ação muito importante em pessoas que têm pressão alta, rebelde ao tratamento medicamentoso. Então, talvez uma outra linha de ação do próprio bypass gástrico seja em pacientes que têm uma hipertensão arterial rebelde. Então, resumindo tudo isso que eu falei, nós sabemos que o intestino é um órgão endocrinológico muito importante, ele produz muitos hormônios, e a cirurgia é capaz de aprimorar a produção desses hormônios. Então, esse é um campo de ação muito grande, e nós já dominamos muito desse mecanismo, porque a cirurgia é chamada bypass gástrico, já tem 53 anos que é feita no mundo. Então, é um recurso muito bom no auxílio ao controle de doenças crônicas. É muito importante também deixar claro que doenças como a diabetes tipo 2, como a hipertensão arterial, como dislipidemia, são doenças muito complexas, que envolvem vários fatores em jogo. Então, não é que a cirurgia bariátrica é a solução da obesidade, não é que a cirurgia metabólica é a solução do diabetes, ou da própria pressão alta, mas nós consideramos que é mais um recurso no arsenal terapêutico dessas doenças. É um recurso extremamente seguro, é um recurso extremamente confiável, mas é um recurso a mais em doenças absolutamente multidisciplinares. Então, eu só queria ter comentado esse histórico antes da doutora Fernanda, doutor Carlos, Natália, Alessandra, conversarem com vocês de forma mais profunda na parte hormonal e na parte terapêutica clínica dessas doenças. Então, obrigado. Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre a obesidade e o diabetes tipo 2 que sempre estão associados, eles sempre andam de mãos juntas. E o que a gente observa é o seguinte, conforme o MC vai aumentando, a gente aumenta também a prevalência do diabetes tipo 2. Isso é proporcional, né? Então, quanto mais o MC é alto, maior é a prevalência e a proporção desses pacientes que têm diabetes tipo 2. E esses pacientes com obesidade, por que eles estão, que estão tão associados com diabetes? O paciente obeso é um paciente inflamado, que a gente fala, né? É um paciente que está com uma inflamação crônica, e associado com essa inflamação crônica, que a gente tem a resistência insulínica. Inclusive, até o próprio pâncreas, até o próprio tecido pancreático, ele fica inflamado e ele não consegue trabalhar direito num ponto de vista de produção mesmo da própria insulina, né? Então, o paciente, ele fica numa linha. Inicialmente, ele tem uma resistência insulínica. Resistência insulínica é o quê? É quando a insulina, ela não consegue agir de forma eficaz. Ou seja, o pâncreas tem que aumentar a sua produção para ter o mesmo efeito da insulina. Então, inicialmente, a gente tem uma insuficiência, uma resistência insulínica, depois o que evolui para o pré-diabetes e depois para o diabetes. Ou seja, o pâncreas, com o passar do tempo, ele não consegue produzir insulina suficiente para vencer essa resistência insulínica e o paciente vai evoluindo para o pré-diabetes e depois para o diabetes. Esses dois gráficos mostram, mais uma vez, a evolução da obesidade e do diabetes aqui no nosso país. Esses são os dados lá do Vigitel, que a Natália já comentou inicialmente. Só para deixar claro, esse Vigitel, ele é um estudo que eles ligam para a casa do paciente, perguntam para eles os dados. Então, vai perguntar lá para o paciente se ele tem diabetes ou não. Então, é uma pesquisa autorreferida. Então, se ele não sabe que tem diabetes, ele não vai falar que tem diabetes. Então, esses dados, mesmo que a gente vê o aumento dos dados, são dados sub-diagnosticados, né? Então, sub-notificados. A gente, por muito provavelmente, esses dados são maiores ainda, tá? Pode passar? Como o Rize já falou sobre a cirurgia metabólica, a ideia da cirurgia metabólica, ela surgiu com os pacientes da cirurgia bariátrica. Então, o que eles observaram? Aqueles pacientes que tinham diabetes antes e depois da cirurgia, eles evoluíram muito bem depois da cirurgia, com melhora do perfil glicêmico, eles conseguiam tirar a medicação e conseguiam evoluir muito bem. Mesmo sem a perda de peso. Então, logo assim, na primeira semana, nos primeiros dias, eles já conseguiam ter um perfil glicêmico muito melhor. O que mostrava o quê? Que não era só o peso, mas a cirurgia bariátrica, né? Ela trazia benefícios extras. Provavelmente, benefícios hormonais, fisiológicos. Aí, no próximo slide, eu falo... Pode passar? No próximo slide, eu coloquei três mecanismos que eles discutem, principais, que eles discutem, justificando o benefício da cirurgia bariátrica no controle do diabetes. Primeiro, a gente tem que pensar que, pós, inicialmente, depois da cirurgia, o paciente tem uma restrição calórica importante, né? Então, ele muda muito a dieta dele depois da cirurgia, tem uma dieta líquida, então, tem restrição calórica, diminui a resistência surínica, então, a gente vai ter, realmente, um controle metabólico melhor, um controle glicêmico melhor depois, logo em seguida, depois da cirurgia. Também tem a questão do hormônio GLP-1. Os níveis hormonais do GLP-1 aumentam muito depois da cirurgia. É um processo mecânico, fisiológico, que o alimento chega mais rápido e acaba produzindo muito o GLP-1. O GLP-1, ele tem uma ação específica, além da ação de saciedade, ele também tem uma ação específica lá no pâncreas, estimulando o pâncreas a liberar mais insulina. E essa insulina vai agir e melhorar o diabetes também. E, é claro, nos meses decorrentes depois da cirurgia, vai ter perda de peso, e aí a gente vai ter diminuição da resistência insulínica, melhora do ambiente inflamatório sistêmico, então, a insulina vai conseguir agir melhor lá nas células periféricas, e também tem um controle glicêmico melhor. Então, são vários mecanismos, na realidade, a gente tem diversos mecanismos, não coloquei todos, mas esses são os três principais que a gente observa. Pode passar? Agora, a Fernanda, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Olá, Carlos, boa noite. Eu queria dar continuidade aqui, reforçando o que seria a cirurgia metabólica, né, e antes disso, eu acho importante a gente ter o conceito do que é a síndrome metabólica, que comenta, e aqui nesse slide, a gente consegue ver a representação disso. A síndrome metabólica, ela é um conjunto de fatores que o paciente evolui quando ele ganha peso. Então, o paciente, ele pode ter obesidade visceral, que a gente vê ali na descrição como aumento da cintura abdominal, né, em homem já maior que 90 centímetros, em mulher maior que 80, já se mostra um acúmulo de gordura entre as vísceras, alterações de colesterol, né, o colesterol bom, ele abaixa, que é o HDL, o triglicérides sobe, o paciente pode ficar hipertenso, e aí, há tão falado a resistência insulínica, que o Carlos já deu a introdução, que pode ser inicialmente um aumento da insulina, e já em estágios mais avançados, evoluindo para um pré-diabetes, que é uma glicemia maior que 100, uma hemoglobina glicada maior que 5.7, ou o próprio diabetes, com a glicemia de jejum já maior que 126, e uma glicada maior que 6,5. Então, esse é o conceito de síndrome metabólica, e daí também a denominação cirurgia metabólica. Então, dando a seguimento, quando a gente pensa nesse conjunto de fatores, né, obesidade visceral, alterações de perfilipídico, resistência insulínica, hipertensão, denominando síndrome metabólica, mas a questão da resistência insulínica associada com a obesidade visceral, é uma associação muito perigosa, né, que eu descrevi como uma dupla explosiva. Como a Natália mencionou no slide anterior, a própria obesidade já traz várias patologias, né, que são patologias que aumentam o risco de mortalidade, patologias que diminuem a qualidade de vida, e quando eu agrego diabetes nesse conjunto de coisas, eu aumento muito mais essas complicações. Então, seguindo, a gente consegue perceber no próximo slide, todas essas complicações inerentes do próprio diabetes, agregando já as complicações da obesidade. Então, o paciente por ter diabetes, ele tem um risco maior de morrer de doença cardiovascular, é a principal causa de morte em diabetes, né, eu posso ter risco de infartar, ter risco de ter um derrame, e ainda as outras complicações do diabetes, que são o olho, o rim e os pés, que eu vou diminuir muito a qualidade de vida desses pacientes, né, a retinopatia diabética, que já é uma alteração na retina, que é a principal causa de perda visual em adultos, a evolução para a insuficiência renal crônica, né, a diálise, 80% dos pacientes que dializam tem como causa o diabetes, e a amputação, né, o paciente que tem o pé diabético, ele tem 10 a 20 vezes mais chance de amputar do que uma população que não é diabética. Então, são todas complicações que impactam muito, aí, tanto em mortalidade, né, diminuir anos de vida, quanto em qualidade de vida. Então, seguindo, aqui nesse slide, a gente vê por que é importante discutir, não só a obesidade, mas, quando eu agrego diabetes a esses, a esse conjunto de fatores, porque o diabetes é uma causa de morte, né, aqui tá a lista das doenças que levam o brasileiro a morrer. E, às vezes, a gente não tem em mente que o diabetes é uma causa de morte importante, né, e ele tá ali, ó, em 2017, no ranking de terceiro lugar. Ao longo dos anos, ele foi subindo de posição justamente por esse crescente aumento de obesidade, que é um fator de risco pra gente ter diabetes. No primeiro e o segundo lugar, que são doenças cardiovasculares e neoplasias, são todas doenças que também vêm do ganho de peso, né, a gente sabe que a obesidade, por isso que só já aumenta risco de doença cardiovascular, e a obesidade também aumenta risco de neoplasia, de câncer. Então, seguindo, no próximo slide, eu quis reforçar com vocês, qual é essa população que a gente tá discutindo, né, eu tô falando hoje de 14 milhões de pessoas no Brasil diabéticas. Então, é um tema de grande relevância pra ser discutido, por isso, né, tem voltado a atenção pra discutir opções de tratamento pra essa população, né, pra esses pacientes diabéticos que têm comorbidades e aumento de risco de complicação. Outro dado interessante é que 46% dos pacientes podem ter diabetes e não terem sido diagnosticados, né. A glicemia alta, ela não dá sintoma. Pra eu ter sintoma de uma glicose alta, já são, né, a glicemia já é muito alta, eu posso estar há anos já com esse diagnóstico. Infelizmente, os pacientes não têm hábitos, as pessoas, né, não têm hábitos de fazer check-up de rotina ou não têm acesso, né, não têm facilidade de exame. Então, a gente parcela dessas pessoas podem estar aí já há alguns anos com diagnóstico sem ter ciência disso. e 62% dos brasileiros podem ter já algum fator de risco pra ter diabetes, como, por exemplo, a própria obesidade. Então, desses 14 milhões de pacientes, de pessoas diabéticas que estamos discutindo, 90% é diabetes tipo 2, que é o diabetes justamente que tem essa fisiopatologia pro diagnóstico de resistência à insulina, né. 10% só é o tipo 1, que são pacientes que têm deficiência total da secreção de insulina, que não seria o caso aqui que a gente está abordando. Então, a maioria desses pacientes são diabetes tipo 2. Então, seguindo, quando se discute a indicação de cirurgia bariátrica, né, já é bem clara, sabemos que um paciente tem indicação cirúrgica quando ele tem o IMC aí maior que 35, que classificamos como obesidade de grau 2, o paciente tem IMC 35, mas doenças associadas com ganho de peso tem critério cirúrgico, ou um paciente já com IMC de 40. Então, falamos de uma população de pacientes obesos, né, grau 2 e grau 3. Mas e esse paciente diabético que tem IMC menor que 35, né? Então, seguindo no próximo slide, no próximo slide, percebemos aqui que esses pacientes, né, que tem o IMC entre 30 e 35, que já é diagnóstico como obesidade, mas não tem critério cirúrgico para cirurgia bariátrica, que seria aqui, né, dizer, a gente percebe aqui no mundo um aumento crescente, né, pensar na expectativa aí até 2045, 25 anos, temos aí uma possibilidade de 700 milhões de pessoas no mundo diabéticas, e só na América Latina quase 50 milhões de pessoas. Então, é uma população que se vem discutir e aqui que entra o critério, né, de indicação cirúrgica para a cirurgia metabólica. Um paciente com IMC de obesidade, mas menor que 35, já com essas patologias aí decorrentes da síndrome metabólica. Então, seguindo, é o que que temos de opção, né, para esses pacientes? A gente entendeu aqui, né, reforçado pelo doutor Carlos, doutor Rizia Natália, que o paciente, ele tem, né, como base para o diagnóstico aí de diabetes e evolução da doença, uma resistência insulínica. Então, à medida que eu vou oferecendo para o paciente tratamento medicamentoso ou a própria insulina ao longo do tempo, eu não estou tratando a causa de base, eu não estou tratando a resistência insulínica desse paciente. Eu só vou tratar a resistência insulínica quando eu fizer esse paciente perder peso. E aí, o que que eu tenho de opção de tratamento, né? Quando eu penso em expectativa, né, de controle de peso pelos estudos, quando eu agrego o medicamento, as mudanças de estilo de vida, dieta, atividade física, eu tenho uma estimativa de perda de peso aí de 12 a 14%. Mas, quando eu agrego um tratamento cirúrgico, aí sim, eu tenho aí uma perda de peso com mais aí até de 20% do peso do paciente. Então, o tratamento cirúrgico para o paciente diabético é uma coisa que se tem que pensar, né? Lógico que a gente vai ter os critérios de indicação, né, para todo paciente, mas é onde eu vou inverter, né, todo esse ciclo de aumento de resistência insulínica, né? Eu vou tirar a causa base que é o ganho de peso. Então, é importante, né, se pensar dentro de todas as possibilidades de tratamento. Então, seguindo, eu vou voltar a palavra para o doutor Carlos. Então, em 2017, o CFM, ele publicou essa resolução em que ele definiu a cirurgia metabólica como uma opção terapêutica também para o diabetes. Isso foi uma, assim, foi uma novidade na época que a gente tem uma indicação de fazer a cirurgia metabólica para o paciente diabético, pensando em um tratamento desse diabetes para os pacientes diabéticos que têm um MC de 30 a 34.9. E acima disso seria já uma cirurgia bariátrica, né, associada com diabetes. Então, a gente teria indicação da cirurgia bariátrica. Então, para esses pacientes com MC inferior, né, de 30 a 34.9, também teria essa indicação de cirurgia. Só que, além do MC, a gente também tem alguns outros critérios para a elegibilidade da cirurgia. No segundo parágrafo aqui, o CFM, ele coloca que, além do MC, os pacientes, eles precisam ter de 30 a 70 anos, ele deve ter o diabetes diagnosticado a menos de 10 anos. E por que a menos de 10 anos? Porque se a gente pensar num diabético acima de 10 anos de diagnóstico, já é um diabetes o quê? É um diabetes mais complicado, já provavelmente já vai ter outras complicações do próprio diabetes, né, que a Fernanda vai falar depois, mas provavelmente ele pode ter uma retinopatia, uma nefropatia, e talvez ele não teria tanto benefício da cirurgia. Então, eles colocam o diagnóstico inferior a 10 anos e, além disso, o paciente, ele deve ter tentado o tratamento clínico conservador com medicação vioral ou subcutânea por pelo menos dois anos e, mesmo tentando esse tratamento conservador, clínico, ele não teve sucesso e, nesse caso, teria uma indicação cirúrgica, teria uma indicação de fazer cirurgia para a gente tentar melhorar ainda mais o tratamento dele do diabetes, o controle da doença. No próximo slide, mostra que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica também, né, claro, ela faz o apoio para a cirurgia metabólica, seguindo as diretrizes do CFM, não só a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, mas também a Sociedade Brasileira de Diabetes também, ela indica a cirurgia nesses casos como um mecanismo de tratamento. No próximo slide, eu vou falar sobre um estudo interessante, porque, assim, a gente tem essas duas cirurgias que poderiam ser feitas, o bypass e a gastroectomia vertical. E, nesse estudo publicado lá no New England, ele avaliou, depois de cinco anos acompanhando os pacientes, qual foi o desfecho, qual foi o controle do diabetes nesses pacientes, depois de cinco anos. Então, foram três grupos. No primeiro grupo, apenas tratamento medicamentoso intensivo, sem cirurgia. No segundo grupo, fizeram tratamento medicamentoso, mais a cirurgia com bypass gástrico. E, no terceiro grupo, eles fizeram tratamento medicamentoso e a gastroectomia vertical. Na gastroectomia vertical, a gente não tem alteração do trânsito intestinal. Apenas o estômago que ele fica com o volume reduzido. No próximo slide, a gente vê tudo. Pode passar. Depois de cinco anos, então, de acompanhamento desses pacientes, 5% dos pacientes tinham uma glicada inferior a 6%. Gente, glicada inferior a 6% é um controle do diabetes muito, muito bom. É o que a gente quer para todos os pacientes, mas é difícil. Assim, a gente tenta pelo menos inferior a 7%, mas inferior a 6% seria um controle muito bom. Então, depois de cinco anos do estudo, 5% dos pacientes que fizeram apenas medicação tiveram esse controle bom. 23% que fizeram medicação mais gastroectomia vertical tiveram controle. E 29% que fizeram bypass que tiveram controle. Então, mostrando que a melhor técnica cirúrgica seria o bypass gástrico, atingindo aí 29%, com uma glicada inferior a 6%. Mas, mesmo que tenha uma glicada superior a 6%, a gente tem que avaliar também o seguinte, o que o paciente estava usando antes, o que está usando agora, e outra coisa assim, que vale a pena deixar destacar, é que são cinco anos depois da cirurgia. Então, mesmo depois de cinco anos, havia ainda um grande benefício para esses pacientes. Pode passar? Esse outro estudo também, ele mostra o benefício, né, a queda da glicada de acordo com os anos, se a gente envolver numa primeira figura, a glicada, ela cai abruptamente nos primeiros meses depois da cirurgia, e depois ela se mantém até 72 meses, né, depois de 72 meses, ela mantém boa ainda a glicada, e na outra figura mostra a glicemia de jejum, que também cai acentuadamente e se mantém próximo dos níveis bem razoáveis, bem normais para um paciente diabético. Próximo. Agora a Fernanda vai falar sobre a cirurgia metabólica, falando sobre a melhor técnica. Eu já abordei um pouquinho. Então, aqui, né, a gente vê o que eu tenho de possibilidade, né, do paciente depois da cirurgia, dele ter uma remissão do diabetes, né, que seria essa situação ideal que o Carlos comentou de uma glicada aí próxima ou menor que seis. Aqui, nas diferentes técnicas, né, a gente percebe que 83%, quando o paciente faz o bypass, ele remite, né, ele reverte o diabetes. Essa outra técnica que é a derivação bilopancreática é uma técnica muito desabsortiva, então não se usa mais, né, que tem 90%, mais de 90% de remissão do diabetes. Então, quando eu comparo uma técnica desabsortiva, né, que eu tenho a alteração da absorção e desvio do intestino com mais de 90% de remissão e uma técnica que é só restritiva que é essa banda gástrica, que eu mexo só ali no estômago, eu tenho 47% de remissão, o bypass, ele entra aí como a melhor técnica cirúrgica porque ele agrega tanto essa questão restritiva quanto a questão ali intestinal no desvio do intestino mexendo nessa questão hormonal que a gente tanto tá reforçando aqui, né, então essa figura ela ilustra bem aqui no cantinho que eu vou diminuir ali o tamanho do estômago e vou ter um desvio ali do intestino. No próximo slide, é só pra reforçar e ilustrar o que que acontece, né, quando eu faço a cirurgia o que que eu tenho de alteração anatômica? Ali no início, né, o alimento descendo no esôfago, estômago, intestino, até chegar nessa porção mais inferior ali onde a gente tem aquela aquele círculo azulzinho, é onde a gente já tem toda essa liberação hormonal pra avisar que o alimento chegou lá no intestino e que o corpo já não já tá, né, que a pessoa já tá saciada e que não precisaria ingerir mais alimento. Então a gente tem esse mecanismo fisiológico que avisa pro cérebro que a comida chegou e que a gente tá na hora de parar de comer. Então quando eu observo ali naquela segunda figura eu vejo que esse que esse trajeto, né, intestinal, ele é encurtado. Então o alimento ele chega mais rápido nessa porção e libera um hormônio que a gente chama de GLP-1 que é justamente esse hormônio que induz a saciedade, né, que é o freio que avisa chegou comida vamos parar de comer. Então a cirurgia além de ter essa alteração anatômica ela também mexe nessa questão hormonal. Então seguir, ah, e outra questão aqui importante de reforçar ali quando a gente vê o estômago ali excluído eu tô excluindo o fundo do estômago que é onde eu produzo um outro hormônio que chama grelina que é o hormônio que dá fome, né, que estimula que avisa que a gente tem que comer. Então eu tenho todo esse mecanismo ali de aumento do GLP-1 e também de diminuição da grelina. Então no próximo slide eu trouxe justamente pra reforçar que o doutor Rizzi já mencionou no início quando olha aquela faixa vermelhinha embaixo que é o tempo ali o diabetes né, a remissão do diabetes logo na primeira semana a gente já vê melhora né, da glicemia a gente já vê uma resposta que mostra que isso é independente da perda de peso né, como no início na primeira semana o paciente ainda não perdeu tanto peso mas ele já tem melhora glicêmica justamente por mexer nesses mecanismos hormonais né, a primeira faixinha verde que está descrita ali como o efeito incretínico é justamente isso o aumento do GLP-1 e na segunda faixinha verde que a gente já vê na primeira semana o efeito é a melhora da resistência insulínica então seguindo aqui a gente traz um algoritmo só pra ficar um pouco mais didático né de tudo que a gente já reforçou anteriormente ali o paciente que tem um IMC menor que 30 que não tem critério de obesidade né, de diagnóstico né, a gente vai chamar porque o paciente é obeso quando ele está acima de 30 de IMC seria indicação de tratamento clínico quando eu já vou pro diagnóstico de obesidade temos essas três faixas a classe 1 que é justamente esse IMC entre 30 e 35 que eu já posso por recomendação do CFM desde 2017 já pensar numa possibilidade de tratamento cirúrgico quando o paciente não tem um controle adequado né, justamente esse paciente que já vem com várias medicações às vezes já usa insulina e ele só vai ganhando peso ao longo do tratamento infelizmente a gente tem alguns tratamentos pra controle do diabetes que pioram e fazem ganhar peso e aí piora essa resistência insulínica então o paciente ele não está resolvendo ali a causa né, um paciente que pode ser avaliado por uma indicação cirúrgica quando eu penso na classe 2 eu posso indicar a cirurgia já como mesmo com critério de cirurgia bariátrica e não né o termo metabólica porque ele já teria um IMC maior que 35 e ali na classe 3 já é um IMC maior que 40 que já tem por si só um critério de indicação cirúrgica então seguindo é só pra reforçar né quem acompanha as lives a gente sempre reforça a importância desse segmento multidisciplinar tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório então esse paciente ele tem que ser avaliado né clinicamente pra avaliar né as comorbidades né ver se ele tem alguma patologia alguma alteração hormonal que justifique ganho de peso ou se ele já tem alterações metabólicas decorrentes do ganho de peso como é que esse paciente tá no aspecto nutricional às vezes é um paciente que já veio de várias dietas restritivas e já tem alguma deficiência nutricional a avaliação psicológica é comum a gente ver associado com a obesidade alterações de comportamento alimentar né compulsão alimentar então essa equipe esse olhar multidisciplinar ele é importante também pro sucesso da cirurgia no pós-operatório e tão importante né fazer os exames de rotina avaliar em que condição que esse paciente tá se ele é um diabético que tá relativamente controlado se não tá como é que tá a hemoglobina glicada e a glicemia e se esse paciente já tem as complicações crônicas que a gente já mencionou se esse paciente já tem alguma alteração visual se já tem comprometimento renal ou neuropatia diabética diferenciar o tipo de diabetes né se é um tipo 2 mesmo que é esse que a gente tá falando que vai ter benefício com perda de peso porque vai diminuir a resistência à insulina ou se é um diabético tipo 1 que é aquele diabético que é um diabético alto imune que já não tem mais secreção de insulina e avaliar também né se esse paciente tem condições cirúrgicas se ele tá com controle glicêmico adequado que permita o procedimento cirúrgico ou se ele precisa ter um controle antes da cirurgia né quando eu opero independente se é cirurgia bariátrica metabólica ou qualquer tipo de cirurgia esse paciente ele tem que ter um controle glicêmico adequado pra não aumentar risco de infecção ou dificuldade de cicatrização no pós-operatório então seguindo né concluindo aqui a grande parte do que a gente já mencionou é só queria reforçar isso né através desses gráficos aqui a gente percebe claramente né quando eu comparo um paciente que tá em tratamento clínico que é aquela primeira curvinha lá em cima e com um paciente diabético que ele tá em tratamento cirúrgico ou bypass ou sleeve nesse estudo aqui ele comparou essas duas técnicas cirúrgicas eu vejo nesse primeiro gráfico né a curva da hemoglobina glicada do paciente que usa só medicamento que é aquela mais em cima que ele até no início quando se intensifica mudança de estilo de vida né quando ele vai lá faz exercício faz dieta perde um pouco de peso eu vejo que ele tem uma melhora da glicada mas infelizmente a progressão da doença o natural da doença é evoluir ao longo do tempo esse paciente ele sai da resistência insulínica e ele pode ter uma diminuição de secreção e até precisar da própria insulina como tratamento então quando eu tenho um tratamento cirúrgico eu tenho uma hemoglobina glicada mantida aí ao longo do tempo né no tempo mais prolongado aqui a gente tá valendo 12 meses mas como o Carlos mencionou tem estudos que mostram aí um tempo maior de acompanhamento eu vejo que essa glicada ela se mantém por mais tempo porque eu tô justamente mexendo na causa né eu tô mexendo lá na obesidade e no segundo aqui no do meio a gente vê em relação aos pacientes que fizeram tratamento clínico e cirúrgico os que tiram o medicamento né no primeiro a gente vê que até aumenta o número de medicamentos que é aquela primeira curvinha em cima e ali no tratamento cirúrgico eu vejo que os pacientes reduzem bastante o medicamento a curvinha mais de baixo ela é do do bypass tá a do meio é a do sleeve comparando as duas técnicas cirúrgicas e aqui o terceiro do cantinho à direita eu tô vendo aí a evolução desses pacientes pra redução de peso então no estudo se orientou os pacientes e mesmo o paciente que fez tratamento clínico só com medicamento ele teve uma perda de peso mas no grupo cirúrgico a gente tem uma perda de peso maior e mantida e além de ver esses benefícios via glicada eu vi que reduziu o remédio eu vi que reduziu o peso a gente sabe destacado ali em negrito que os pacientes tem essa taxa de remissão alta de diabetes em dois anos tem estudo mostrando aí uma remissão de até 70% em 15 anos em torno de 30% comparando com pacientes que não fizeram tratamento cirúrgico que só perderam peso ou por dieta ou por exercício físico esse número cai aí pra 16% ou 6,5% então é eu acho que era isso que eu queria comentar que a gente quis fazer eu e o Carlos aqui esse se bate bola aqui pra cada um dar o seu ponto de vista e reforçar de uma forma a importância de se valorizar o diabetes na condição associada com a obesidade e as implicações que a gente pode ter ao longo do tempo e pensar no tratamento cirúrgico como uma opção não só no tratamento medicamentoso então vou passar aí a palavra pra doutora Alessandra que vai falar agora da conduta nutricional nesse paciente boa noite a todos obrigada pela presença quando nós falamos em preparo nutricional do paciente que vai ser submetido a cirurgia metabólica esse preparo ele sempre deve acontecer em conjunto equipe de nutrição e equipe de endocrinologia e com isso nós vamos conseguir um processo não só de perda de peso mas também nós vamos conseguir melhorar toda a condição metabólica desse paciente que é o objetivo né como a doutora Fernanda já falou como o doutor Carlos já citou quanto mais compensado tá esse paciente pra ir pra cirurgia menores são os riscos no intraoperatório e no pós-operatório inicial tá esse preparo ele varia o tempo varia né de paciente pra paciente em função da necessidade de controle e nós vamos avaliar os parâmetros que a doutora Fernanda já falou a hemoglobina glicada o controle glicêmico como é que tá essa pressão muitas vezes o ácido úrico se tá alterado ou não eles vão ajustar as medicações e nós vamos ajustar toda a parte comportamental uma vez que esse paciente foi submetido à cirurgia a evolução da alimentação ela segue mais ou menos o protocolo de quando as pessoas são submetidas à cirurgia bariátrica tá uma vez que a cirurgia é a mesma nós temos uma preocupação de fazer uma evolução lenta e progressiva da alimentação pensando na cicatrização da cirurgia então mais ou menos 10 dias com uma alimentação mais líquida rala com intervalos controlados depois já passa por uma consistência mais grossa de líquido e a seguir já entra com a evolução para sólido tá qual é o cuidado que nós temos esse paciente que faz a cirurgia por doença metabólica então vamos imaginar uma pessoa que é diabética que mantém uma glicemia média de 300 400 quando ela opera já nos primeiros dias a glicemia dela reduz muito vamos imaginar que essa glicemia vai para 100 120 80 essa variação importante de glicemia às vezes gera sintomas semelhantes a um quadro de hipoglicemia não que a pessoa esteja em hipoglicemia mas uma variação brusca de glicemia pode gerar esses sintomas então nós acabamos entrando com suplementações específicas numa consistência líquida nesse primeiro momento justamente para oferecer toda a carga nutricional que é preciso e a equipe de endocrinologia vai ajustando a medicação à medida que essa evolução e controle de glicemia vai acontecendo tá é importante deixar bem claro que são pacientes que vão precisar do uso de suplemento regularmente e nós temos atenção algumas suplementações específicas dependendo da medicação que esses pacientes faziam uso no pré-operatório então a gente sabe que algumas medicações expoliam alguns tipos de vitaminas e aí nós temos que ter esse cuidado já nessa avaliação preparatória no pré-operatório fazer a reposição que for necessária e no pós-operatório também é importante ter atenção a essa necessidade se existir um quadro de carência tá quando nós pensamos num paciente metabólico a ideia não é perda de peso especificamente tá mas eu trouxe esse gráfico pra vocês que é um gráfico que nós já mostramos em outras lives quando uma pessoa é submetida à cirurgia bariátrica ou à cirurgia metabólica os primeiros seis meses ela vai fazer uma curva maior de perda de peso esta perda de peso ela pode continuar acontecendo até um ano dois anos depois ocorre uma estabilização e pode existir uma leve subida que é esperado é uma equalização natural do organismo quando nós estamos falando num paciente metabólico que não tem um IMC tão alto nós vamos monitorar e controlar essa perda de peso pra que ela não seja exagerada então é importante que vocês saibam que a perda de peso o controle pode ser feito com ajustes de alimentação com adequação nutricional e também a perda de peso nós sempre falamos em uma porcentagem portanto quando você pega um paciente com um IMC 50 e uma pessoa com um IMC 30 se a gente fizer um comparativo a porcentagem de perda de peso é semelhante mas isso em número absoluto pode ser muito diferente então pra dar esse exemplo mais claro pra vocês imaginam uma pessoa que opera com 160 quilos no primeiro mês ela vai perder 10% mais ou menos pelo menos isso ou seja ela vai perder pelo menos 16 quilos uma pessoa que opera com 100 quilos com 80 quilos ela vai perder de 8 a 10 quilos então é a mesma proporção mas em função da superfície corporal é menor então essa preocupação de que vai existir uma perda maior do que deve não é uma preocupação que vocês precisam ter porque a equipe vai acompanhar e vai controlar esse processo tá o que nos preocupa é quando ocorre uma recidiva do peso que é o que eu vou mostrar pra vocês no próximo slide então nós sabemos que quando uma pessoa volta a ganhar peso de forma acentuada como tanto a doutora Fernanda quanto o doutor Carlos quanto o doutor Riz já falaram o peso principalmente relacionado a gordura ele pode ser o causador dessas doenças associadas então na hora que essa pessoa volta a ganhar peso essas doenças associadas elas podem voltar e aí se ocorre o retorno do peso mais o descontrole da parte metabólica ou seja a glicemia a pressão e toda a parte de colesterol triglicérides etc isso já é considerado patológico e aí nós temos que cuidar tá então a nossa maior preocupação com paciente metabólico não é a perda de peso podemos até deixar uma perda de peso menos acentuada mas nós precisamos controlar os parâmetros metabólicos e isso também é considerado como um sucesso ou um insucesso de um tratamento cirúrgico por doença metabólica então como nós sabemos que muitos pacientes com excesso de peso também tem diabetes tipo 2 em função do quadro de obesidade a cirurgia ela já vem sendo chamada há muito tempo de cirurgia bariátrica e metabólica independente do IMC do paciente porque uma pessoa obesa também tem alterações metabólicas decorrentes do excesso de peso agora a equipe toda vai voltar aqui mas eu vou começar falando alguns pontos que nós queremos deixar como conclusões para vocês tanto o diabetes tipo 2 como a obesidade eles são problemas importantes de saúde e são problemas que trazem um impacto muito grave a obesidade ela desencadeia a resistência insulínica o que aumenta o risco para diabetes quanto maior a morbidade e a mortalidade maior é a preocupação que nós temos que ter com terapias mais eficazes e nós já verificamos que o tratamento conservador que é medicação associada à cirurgia ou só a cirurgia passa a ser em alguns casos o tratamento mais eficaz então é importante é o paciente ser encaminhado para o tratamento de escolha da equipe que está acompanhando para que a gente consiga gerar o melhor resultado possível e com isso garantir uma qualidade de vida e uma longevidade a mudança a mudança do estilo de vida é sim ela é a base da terapia para ambas as doenças mas o resultado a longo prazo como já foi mostrado eles ainda não são muito satisfatórios então muitas vezes é importante abrir mão de outros recursos como por exemplo a cirurgia existe um estudo clássico que é um estudo chamado Look Ahead e que eles mostraram que a perda de peso significativa ela pode reduzir a hemoglobina glicada mostrando uma taxa maior de remissão do diabetes tipo 2 não sei se o pessoal da endocrinologia se a Fernanda quer complementar falando um pouquinho mais sobre esse estudo sobre o Look Ahead se você puder complementar e fechar essa conclusão é então a gente sabe que a né a perda de peso ela é né sempre aí o inicial para a gente ter o controle do diabetes né e o que a gente deseja sempre é que esse paciente ele reduza medicamento e que ele consiga entrar em remissão mas infelizmente com medicamento a gente vê essa progressão quando a gente inverte todo esse processo né a gente vê perda de peso mantida que a grande dificuldade do tratamento de obesidade é manutenção de peso a gente percebe que uma cirurgia no pós-operatório o paciente tem mais facilidade para manutenção a gente tem uma resposta melhor a longo prazo perfeito e como a gente já falou a cirurgia bariátrica ela garante um resultado a longo prazo o doutor Carlos mostrou um estudo aí de seis anos né 72 meses mostrando que a longo prazo também a gente pode ter um controle bom que é muitas vezes o limite do tratamento conservador então acho que a gente poderia passar agora para a parte de perguntas pode passar o slide ah uma novidade quem quer falar sobre esta novidade é um estudo recente um estudo recente que foi publicado agora que essa é a fonte do site da sociedade brasileira de cirurgia bariátrica que a gente está enfatizando que a gente falou que ao longo do tempo dos pacientes diabéticos né toda essa live a gente estava mencionando mais o diabetes mas esse estudo aqui a gente mostra redução remissão da hipertensão né o paciente quando ele tem um tratamento cirúrgico ele reverte a hipertensão em mais de 40% dos casos então seria um outro olhar também além da questão do diabetes a gente pensar na hipertensão que é uma outra pontinha ali da síndrome metabólica que a gente conversou esse é um assunto que vem sendo discutido né também na sociedade brasileira de cirurgia bariátrica que é um perfil de paciente que pode se beneficiar com o tratamento cirúrgico para melhorar os controles da pressão arterial e como nós vimos né muitas vezes o paciente com síndrome metabólica ele tem uma associação né alteração de glicemia alteração de pressão alteração de colesterol triglicérides então as coisas vão se somando e muitas vezes ao longo do tratamento consegue-se observar que a cirurgia ela pode trazer um benefício em todas essas doenças associadas aí ao quadro metabólico do paciente e agora durante a pandemia pode passar o slide mesmo com a questão da pandemia do covid-19 o conselho federal de medicina ele recomenda a continuidade das cirurgias bariátricas e metabólicas até considerando o risco que essas doenças trazem para o agravamento né da doença quando a pessoa pega o covid-19 o conselho federal de medicina publicou no dia 20 21 de maio uma recomendação que dispõe sobre a continuidade das cirurgias bariátricas e metabólicas eletivas no período da pandemia e é importante que vocês saibam que todas as cirurgias elas estão sendo realizadas seguindo todas as normas sanitárias preconizadas os hospitais eles fizeram fluxos independentes para os pacientes de cirurgia eletiva então não tem contato com aquelas pessoas que estão internadas por covid além disso alguns dias antes normalmente três dias antes tanto o paciente quanto a equipe cirúrgica são testados e acompanhantes também para que não ocorra a internação de nenhum paciente que esteja num momento que possa transmitir a doença e a equipe cirúrgica também é testada com isso garante a segurança de todo mundo nesse processo agora nós vamos para as perguntas quem tiver dúvida pode postar tanto no facebook quanto no youtube no instagram que a gente está acompanhando e aí nós vamos fazendo essas dúvidas para os profissionais Natália quer direcionar as perguntas sim então nós recebemos algumas perguntas ao longo da semana e aí doutor Carlos gostaria de te direcionar para a resposta então uma paciente mandou que sou diabetes tem diabetes tipo 2 dependente de insulina se depois a cirurgia vai parar de tomar essa insulina então assim não tem como a gente saber com certeza que ela vai parar de tomar insulina isso não dá para a gente saber mas é provável que ela vai diminuir no mínimo a dose da insulina que ela utiliza mas assim de forma geral o que a gente observa é que os pacientes tem um controle muito bom depois da cirurgia então no geral a gente consegue sim tirar a insulina tirar outras medicações de oral mas depende muito da avaliação depois da cirurgia do procedimento A gente até recebeu também essa pergunta se tem como saber se depois da cirurgia eu vou precisar tomar outras medicações enfim se existe de fato a cura ou o controle até a doutora se você quiser comentar um pouquinho sobre isso A gente fala de uma cura que não tem mais a doença que a gente fala de remissão então para alguns pacientes a gente pode ter sim essa remissão da doença que a gente vai conseguir tirar todas as medicações mas é imprevisível não dá para saber com certeza antes da cirurgia vai depender da avaliação do paciente mas de forma geral eles evoluem muito bem né Fernanda então a gente consegue ter uma ideia por um exame que chama peptídeo C que é um exame que mostra reserva de insulina no pâncreas então se o paciente tem ainda reserva de insulina a chance dele ficar sem medicamento é muito grande ainda mais quando a gente está mexendo na causa né que é a resistência à insulina o paciente diabético tipo 2 ele tem um pouco de secreção de insulina mas ele não consegue abaixar a glicemia é isso que a gente chama de resistência insulínica então o ganho de peso ele faz o paciente aumentar né esses níveis de insulina até o máximo que o pâncreas consegue secretar e aí não é uma quantidade suficiente para baixar a glicemia ele fica diabético então se eu diminuo a causa desse aumento de insulina que é o ganho de peso e o paciente tem ainda reserva eu consigo sim com uma grande possibilidade né dele conseguir ficar sem os medicamentos agora se ele já tem muito tempo de diabetes que a gente viu lá que é um critério né um paciente idealmente lógico que a gente vai ver cada caso mas em torno de 10 anos de diagnóstico a gente provavelmente esse paciente ainda tem reserva de insulina agora o paciente ao longo dos anos pode se esgotar a reserva então é importante quando a gente avalia o paciente a gente explicar isso na consulta por essa expectativa mas mesmo que usa insulina e não consegue às vezes ficar totalmente sem remédio ele ele reduz muito né ele às vezes consegue ficar só com hipoglicemia antioral que já é um grande ganho então a gente consegue ter uma ideia através desse exame ótimo mesmo que a gente não consiga fazer assim diminuir tantas medicações com certeza a gente vai ter uma facilidade maior de controlar a doença então às vezes o paciente está lá usando insulina está usando várias medicações de oral a gente consegue reduzir muito isso e consegue controlar muito melhor a doença então acho que é uma opção interessante mesmo perfeito e pacientes diabéticos tipo 1 eles podem fazer a cirurgia metabólica então se a gente pensar na fisiopatologia o diabético tipo 1 ele tem um diagnóstico de uma doença autoimune ele tem uma destruição da célula que produz a insulina então ele não ficaria totalmente sem a insulina mas ao longo do tempo infelizmente a gente percebe que mesmo um diabético tipo 1 ele pode ganhar peso então ele fica um diabetes nisto ele tem também uma condição agregada de resistência à insulina não é um critério como a gente viu lá mas ele pode ter um benefício se ele tiver o fator obesidade associada mas ficar sem a insulina não vai conseguir porque ele não tem mais secreção nós temos alguns casos de pacientes diabéticos tipo 1 operados na clínica e justamente isso eram pacientes tipo 1 e até nós temos uma paciente que ela fez o diagnóstico de diabetes tipo 1 com 30 anos num quadro grave usando doses altíssimas de insulina sem controle de glicemia e aí depois que ela passou pela cirurgia como ela tinha essa resistência à ação da insulina ela estava com doses progressivas e a glicemia muito descompensada e ela foi cursando com um quadro de ganho de peso bastante acentuado e depois da cirurgia hoje ela já deve ter um dos 10 anos de operada ela está extremamente bem controlada com doses bem menores de insulina e conseguindo manter o peso e não é só esse caso nós temos alguns casos de pacientes operados com diabetes tipo 1 com obesidade com resistência insulínica que se beneficiaram bastante do procedimento mas aí é uma avaliação bem criteriosa da equipe de endocrinologia da equipe cirúrgica para avaliar se esse paciente pode se beneficiar mesmo ótimo e aí a Alessandra está complementando um pouquinho mesmo sem obesidade severa então devo operar tenho medo de emagrecer muito como eu já falei na apresentação quando nós estamos pensando numa cirurgia metabólica a perda de peso ela não é o principal fator a mudança de toda a estrutura anatomia do trato digestório muda a secreção a liberação de alguns hormônios e com isso melhora a condição metabólica do paciente e nós fazemos esse controle de perda de peso justamente para o paciente não emagrecer muito ótimo é uma outra pergunta que também nós já respondemos se a técnica cirúrgica é a mesma então sim e também é feita por videolaparoscopia também então a técnica é realmente exatamente a mesma e aí Alessandra até um pouco da nossa experiência se os convênios autorizam a cirurgia metabólica como que funciona essa parte burocrática então como o doutor Carlos já falou para vocês existe uma autorização do Conselho Federal de Medicina para que o paciente que tem uma necessidade de cirurgia metabólica para que ele possa operar isso é avaliado caso a caso individualmente em função do perfil da operadora algumas operadoras de saúde sim já cobrem cirurgia metabólica é importante ter o laudo de toda uma equipe multidisciplinária às vezes a gente precisa até do laudo de mais de um endocrinologista no caso de cirurgia metabólica atestando toda a evolução do paciente ao longo dos anos tudo comprovado com exames laboratoriais para que a gente consiga solicitar isso junto ao plano de saúde às vezes precisa aí de uma às vezes existe até uma certa resistência do plano de saúde mas fazendo todos os relatórios justificando etc na maioria das vezes eles acabam aprovando justamente por ter essa liberação do conselho federal de medicina perfeito bom estou vendo aqui algumas dúvidas saiu uma pergunta vou aproveitar para o doutor Carlos aqui Glauci está perguntando doutores uma dúvida sobre a diabetes eu tenho a minha glicose 106 estou pré-diabética estou com MC 37 aí eu acho que seria interessante até vocês falarem um pouquinho do pré-diabetes se isso seria uma condição e se a técnica seria a mesma no caso ele tem MC de 35 40 37 ele já entraria nos critérios da cirurgia bariátrica a gente já nem seria mais uma cirurgia metabólica mas assim o pré-diabetes a Fernanda também pode complementar mas assim teoricamente pelos critérios do do né então a diabetes tipo 2 naquele MC de 30 34.9 e com menos de 10 anos de doença e ainda fazer aquele tratamento medicamentoso que não é controlado então tem todos aqueles critérios que a gente tem que seguir para para o paciente ser legível para a cirurgia metabólica é então só reforçando o que o Carlos falou mesmo o que vai mudar a indicação pelo IMC né se cirurgia bariátrica ou metabólica é só indicação mesmo né ela tem critério para cirurgia bariátrica pelo IMC e a gente pode né como IMC na hora de 35 o pré-diabetes entraria como uma comorbidade para indicação cirúrgica é importante até reforçar essa questão do pré-diabetes é que a gente tende já a tratar hoje o pré-diabético como um diabético né a gente sabe que ele tem os mesmos riscos de complicação é ao longo dos anos num paciente com diagnóstico então só é um critério que a gente usa pelo valor da glicemia mas é justamente essa essa população que fica muito tempo sem diagnóstico por achar que pré-diabetes não é doença e aí quando ele descobre já tá diabético com glicemia muito alta ou com complicação tem um dado de estudo que mostra que às vezes o paciente demora até 5 anos para fazer diagnóstico de diabetes já com a glicemia e limite então tem que se valorizar o diabetes no tratamento igual a gente valoriza o tratamento de um paciente já com diagnóstico então esse paciente é um paciente que tem risco ao longo do tempo aí de complicação e deve ser tratado com tratamento clínico ou que seja cirúrgico se tiver as indicações Perfeito Eu acho que respondemos aí todas as perguntas Sim aqui nós respondemos legal acho que foi uma live bastante produtiva foi uma live num assunto muito atual interessante a cirurgia bariátrica as pessoas já estão acostumadas a ouvir cirurgia metabólica ainda para o público leigo é novo esse conceito né mas é um conceito que vem ganhando muita força até pelos resultados né a longo prazo e a gente quer agradecer a todo mundo que participou dessa live agradecer a equipe toda Natália doutora Fernanda doutor Carlos João que está aí no bastidor doutor Rize e deixar para vocês a seguinte mensagem a opinião de vocês é extremamente importante mandem dúvidas sugestões o que vocês gostariam de que a gente abordasse aqui nas lives tá atendendo as solicitações a nossa próxima live vai acontecer no dia 26 do 8 próxima quarta-feira e essa live nós faremos com depoimentos de pacientes eles vão falar o que mais mudou na minha vida após cirurgia bariátrica tá a ideia é que as pessoas tragam a sua experiência tragam a sua a sua visão mesmo de como foi o processo como foi a cirurgia o que que elas sentiram qual foi o motivo que levou a essa decisão e com isso nós vamos conseguir fazer uma troca bastante rica aí de informação vai ter também a participação de uma paciente aqui junto com a gente pra ajudar nesses depoimentos pra fazer essa moderação então ficam todos convidados aí pra próxima live agradeço a todos boa noite e até a próxima semana se alguém quiser fazer mais algum comentário fica aí aberto só agradecer mesmo mais uma live e esperar todos vocês na próxima semana é sempre um prazer participar acho que acrescenta bastante a gente tem um retorno bem positivo dos pacientes depois em consulta né reforçar esses temas é bem gostoso ver esse esse retorno obrigada pelos que participaram e depois para os que vão assistir né que fica gravado dá pra rever quando quiser obrigada gente boa noite boa noite boa noite a todos até a próxima tchau 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 tchau